E aí galera, beleza? Bartolomeu na área com mais um vídeo mais do Gameplay e já começa assim ó Brasil e Argentina, amistoso da seleção Se a seleção brasileira aí, tentativa de hit-hit mais sustentar no emprego de outra coisa né Porque tá bem, bem complicada a situação brasileira, não sei como é que ele vai conseguir mudar aí a cara da seleção Voltar a ser aquela seleção confiante, forte das eliminatórias Dessa vez jogaremos sem Neymar, não convocou Neymar Na verdade o único menino que tem aí novo é o Rodrigo, que tá numa boa fase aí no Real Madrid Vamos enfrentar a Argentina com o Messi, com o Agüero, com o Dybala e com a galera toda Então temos uma partida duríssima aí pela frente No PES quem acompanhou aí foi um jogão, foi um jogão mesmo Recomendo que veja quem não viu E vamos ver se a gente consegue repetir isso no FIFA Tem um tempo que eu não jogo o FIFA Devido a demanda longa de Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais né Infelizmente o FIFA não tem Mas eu vou retornar essa semana já com tudo com o FIFA devido também a Champions League Que aí o padrão é aqui Levanta, tô jogando no FIFA 2020 e na versão de PC Em ultra-wide, sabe imagem de cinema aí maravilhosa Esses gráficos perfeitos do PC Tô não vê um serrilhado Com vocação da seleção possivelmente vai jogar sim A seleção pode ser que jogue com o Rodrigo no banco e comece com o William Mas enfim, eu vou começar jogando com o moleque Rodrigo que tá na fase Fez três gols outro dia Tá salvando o Real Madrid na temporada Não consegui colocar os números direito das camisas dos jogadores Mas a escalação até que eu consegui convocar legal Até porque dessa vez o Tite chamou muita gente lá de fora né Da Europa Então ficou mais fácil Aí tá a escalação da seleção argentina Que vem com força total De fato, não é mistoso Vai jogar o Messi, vai jogar o Agueiro Vai jogar o Dybala Vai jogar o Dymaria Então a gente vai ter que ir em um duelo Muito difícil, cara Faz tempo que eu vou com a seleção brasileira E me deparo com uma seleção tão fragilizada Mas vamos desavogar Vamos trabalhar com qualidade O gramado é um tapete Tá lindíssimo Então vamos lá Mais uma simulação da seleção Tivei trabalhar já a primeira chegada na área da Argentina Primeira batida Para o momento de defesa Tagliafico Ainda sai jogando já Confúcio e Mori Paulo Dybala tocando bola Aí tá o Messi Camila 10 Tacante Petel Dibli Moleque Rodrigo Tentou passar Com ombro a ombro Perdeu um pouco mais de Franzino E vem a Argentina Bola para a área Tira a seleção brasileira Defesa experiente Aí tá o Rodrigo de novo com a bola Chegada agressiva Forte no garoto Coutinho parte com a bola dominada E ele é rápido Partiu Coutinho com a bola dominada Aí a chegada mais forte Pô, aí não pode tirar dessa forma assim Cadê a proteção Tu vê que o Rodrigo quando ele pega na bola Ele já começa a trazer um pouquinho de problema Para o Argentino Argentino ficou nervoso Descem a linha Arthur Abriu ali com o Richarlison pela ponta direita Tem velocidade Vem a seleção brasileira Roberto Firmino Já pediu lá na frente A bola boa para o Roberto Firmino Olha que passe bonito Olha o gol na trave Bateu o rebote Não chega A primeira chegada da seleção brasileira Um passe maravilhoso Para o Roberto Firmino Que não costuma errar, né? Mas eu tô Que azafe Mas vou bater na trave Não vou ter muitas dessas Hoje no jogo, hein? Primeira boa Chegada da seleção brasileira Tocam com qualidade Argentina Só tem jogador bom aí Tocando bola Tentou meter o Dible Para no Danilo Já para Richarlison de novo Na velocidade De novo cala a bola Profundidade A marcação chegou Já começaram a manjar a jogada Fica ligado Aplaudido De mais Marquinhos ali Fazendo a proteção Olha como a torcida Interage com a seleção brasileira Uma bola para o Richarlison Só tem argentino Na volta dele Vai fazer a volta Consigo fazer o Dible Vai poder cruzar para a área Que isso? O goleiro ali bateu Opa, espalmou para o meio Quase Caraca, o goleiro Deu uma espalmada Cartão amarelo para a Argentina Começa a ficar tenso ali A seleção argentina Começa a ficar revoltada O Brasil Subiu mesmo jogar bem Começa a incomodar Felipe Coutinho Alexandro Abriu o Rodrigo Proveu a velocidade Pela ponta esquerda Moleque é rápido Moleque é liso Se deixar mete o Dible E meteu o Dible Dibro Aí meteram um chute nele ali Não sei o que aconteceu E recuperou a bola Rodrigo A galera aplaude Casemito Uma bola para o Arthur Bateu firme A defesa do goleiro Sará Revoltado O goleiro da Argentina Brasil aí Com o time meio misto Já está dando trabalho Para a Argentina A Argentina não tem muita sorte Contra o Brasil ultimamente Não tem estudado bem Bola para a Argentina Escanteio Tira o goleiro como pode A bola vai salvar para o Danilo Que já vai bater daí Bola para o Marquinhos O zagueiro chegando na área Da Argentina Isso aqui é seleção Tem cinco estrelas no peito Respeita a seleção Porque a gente vai para cima Não quer saber Aí está o Armani Que eu acho que não vai ser convocado Por causa que está no River E tal Não sei como é que vai ser Mas é um bom goleiro Passa errado A seleção argentina Por enquanto Posse de bola Domínio do jogo Incessão brasileira Olha a bola para o Roberto Firmino Armani Segura 33 minutos O time da Argentina Todo recuado Marcação alta da seleção brasileira Indo para cima Sufocando a saída E aquele futebol Do início da Argentina Em primeiros minutos Ficou ofuscado Mas ainda tem jogo E são muito perigosos Com a bola dominada Olha o coagüero Alisson E é aquela história Dois times muito fortes Os dois times são muito fortes Na parte ofensiva E aí o coagüero É terrível Se deixar chegar Vai complicar Bola para a área Do Brasil Meteu o pedalado ali O Messi Isso aqui se atrapalhou Aí está A seleção brasileira A defesa do Alisson Primeira defesa do jogo Minha defesa Queima a roupa Vem cá O Richardson Que está fazendo Uma ótima partida Qualidade de mais Ali do Pereira Eita Olha o díblio Do coagüero De show Vai terminar O primeiro tempo A Argentina já se soltou Não Alisson A Argentina já se soltou Legal aí No finalzinho Bom moleque Terminou o primeiro tempo O primeiro tempo A gente jogou até bem A gente jogou de frente De igual para igual Contra a Argentina Tivemos seis finalizações Massacramos o gol Mas a bola não entrou Vamos focar no segundo tempo Sem cansar muito os jogadores Tentar mudar aí Se for necessário Vamos trabalhar aí Para ver se a gente consegue Fazer um resultado melhor Fazer o gol O que importa é o gol Não vou falar nada Não vou falar nada Os caras meteram um gol Meteram a bola Queima a roupa no Alisson De novo Segue o fluxo Rodrigo a bola para Olha o gol do Brasil Olha o gol do Brasil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Defesa do Armani Que jogo hein Não está tendo tantos gols Como teve no PES Quem viu sabe Mas que jogo tático Jogo bem técnico Tático Trabalhado Os goleiros também Fazendo bate com trabalho Deixando a bola entrar Aí o Messi Na habilidade da esquerda Só que parou No melhor goleiro do mundo De novo E agora é a minha vez De ter um pouquinho De sorte também Com o goleiro Aí o Messi Também tem o Díblia ali Perdeu a bola para o Coutinho Só o Coutinho tocou para trás Errado Muita dificuldade de sair jogando Segundo Muitas vezes errado Dá para bater Rapaz Tentei chegar O máximo possível Tentei puxar a marcação Também O máximo possível Boa bola Arthur para a área Olha a bola para a área Perigosa Recuo E é muito rápido De maria Tiago Silva já está lentão Bola dominada na ponta Boa Tiago Silva Putz O cara bolou na minha frente Fui dar Uma viada de jogo O cara bolou na minha frente Vamos botar a velocidade Nesse jogo Botar o Gabriel Jesus Vou tentar trazer o William Para o jogo O lugar do Richarlison Que precisão Só passe no pé Mais um passe certo Para ele A porcentagem de acerto Está alto Veio que está 67 minutos O seu jogo está 0x0 Bola para o Arthur Mais um passe errado Do Arthur Não está ligando Uma o Arthur hoje Lá vai Messi Lá vai ele para dentro Di Maria Lo Celso Passe bem interceptado Arthur De novo Passe errado do Arthur Roberto Firmino Richard Firmino 74 Vou até mudar Mais jogador Já que está Final do jogo Vou tirar o Arthur Que está Não está legal Vou tentar botar O Paquetá E vamos embora Ganhou esse canteio Falta Sei lá Deu cartão Marquinhos Algumas mudanças Tentar botar o time Mais agressivo Mais ofensivo Tentando fazer um gol No finalzinho Alexandro Partindo a velocidade Pode ser bom Contar com a seleção brasileira Bola para o William Acabou de entrar Está cheio de velocidade Bola para a área Gabriel Jesus Ajeitou Bateu mal E a defesa Acabou com a festa E o goleiro Manda a bola Para bem longe Do gol Messi Leandro Paredes De Maria Subiu a bandeira O impedimento Está marcado 83 83 Com cara de empate Também aqui no FIFA No pé do empate Mas tem muito jogo Calma Veio o Brasil Alexandro Bola para a área Chegada Ah Cris Não é como um passe Nessa recuperação Incrível Messi Meio apagado Na partida Mas quando pega na bola Ele é muito bom Que desarme Do Casimiro Rapaz Vem o Brasil Com o Casimiro Torcida joga junto Ai Faltou ali Está faltando Sempre o último passezinho Ali cara Eles erram Cara Falta uma precisão No último passe ali Vai terminar a partida Acabou Bem amistoso Bem amistoso Nada demais Nada demais Acho que quem Deu o espetáculo Foi o nosso goleiro O Messi Não fez muita coisa Teve uma chance boa Parou nos pés Do Alisson Bom galera Me espero de vocês Mais uma amistosa Aqui no canal Muito obrigado Gostou aquela curtida Aquela comentada Compartilhe se for possível Se não for inscrito Chega mais Até a próxima Eu fui FIFA 2020 Brasil e Argentina Obrigado Danilo Danilo E o funcionado pela palmação do deputado, ele se desceu de fogo já, não viu o problema. Boa empiada, tá sempre em boa. A agilidade pura. Obrigado.